Meraninha, meraninha, heró, meraninha Ok pessoal, bem, muito boa noite a todos Dando sequência então ao nosso ciclo de conferências O tema que nós escolhemos hoje é um tema dos mais polêmicos, dos mais discutidos É inevitável que as pessoas nos perguntem Quando você começa a filosofar, quando você começa a falar do seu caminho de vida Principalmente eu que sou cientista, falando de física, discutindo ciências E principalmente eu trabalhando com astrofísica Minha área de especialização na física foi a astronomia, astrofísica E a parte da cosmologia E principalmente a parte da cosmologia que a gente mexe com a origem do universo Sabe? Com o Big Bang, com as teorias evolucionárias, loucosas do universo Então a gente está sempre trabalhando com essa coisa da grande escala Então é inevitável que as pessoas perguntam E Deus? O que é Deus para você? Onde fica Deus disso tudo? Qual a concepção que você tem de Deus? Muito bem Antes de iniciar essa discussão, eu vou fazer uma colocação aqui Que a ciência moderna, a física moderna, ela já evoluiu a tal ponto Que nós pudemos ter uma noção do planeta Terra em relação ao cosmos, em relação ao universo Essa visão, eu acho que é uma das visões mais importantes A gente juntar essa visão Para que a gente possa ter uma noção bastante profunda Entre ciência e espiritualidade Porque existem muitas culturas, muitas religiões Que ainda, ainda acreditam que a Terra tem 6 mil anos de idade Que o universo tem 6 mil anos Que Deus criou o mundo lá, segundo o calendário judaico lá, há 6 mil anos atrás E é 6 mil anos que o universo inteiro foi criado Eles não têm essa visão que a Terra tem 4,5 bilhões de anos Que o universo, segundo os cientistas hoje, 15 bilhões de anos de idade E essas dimensões, não Então, foi uma cosmogonia, vamos assim dizer Feita através de uma visão bastante religiosa Do processo do conhecimento E à medida que a ciência foi avançando A ciência foi quebrando muitos dogmas da igreja Muitos dogmas das religiões Principalmente, na Idade Média Com o começo do chamado cientificismo O fim da Idade Média e o começo do Renascimento Galileu, quando Galileu, então, apontou, por exemplo A sua luneta Para a Lua Para Júpiter Para Saturno Começou a se descobrir um monte de coisas Principalmente, quando ele apontou para Júpiter E ele descobriu As quatro luas Que orbitam Júpiter Isso foi um choque muito grande Por quê? Porque pela primeira vez, Galileu começou a demonstrar Que essas luas não giravam em torno da Terra Porque até então A Terra era o centro da criação do Universo Tudo que está aí, Deus fez para enfeitar a vida do ser humano Para enfeitar a Terra O centro de tudo era a Terra O famoso geocentrismo, né? Você entendeu? Na verdade, não é nem geocentrismo Com o tempo, a gente vai ver que é o egocentrismo humano É o homem que quer ser o centro do Universo Ele não quer perder essa posição de O máximo da criação divina Né? Você está entendendo? Então, esta visão nós vamos começar a discutir E o próprio avanço da ciência Vai mostrando uma visão bastante diferenciada Daquela que as religiões nos ensinavam Nos colocavam E faziam com que nós acreditássemos nessas verdades Né? Então, a partir do momento que esse centro foi quebrado Foi sendo partido Uma nova concepção de Universo Por isso, isso fez com que A ciência se afastasse muito mesmo das religiões A ponto de Fazer uma cisão tão profunda De não haver nenhuma conexão Durante muitos e muitos séculos Hoje, a ciência começa a retornar E a querer discutir Deus Querer discutir esses outros parâmetros Mas sob a ótica da ciência Não sob a influência de ideias Ou princípios religiosos Mas Volta-se a discutir Volta-se a colocar Este modelo Que a gente Quem conhece O meu trabalho em cima de física quântica E espiritualidade Eu aconselho vocês Quem está vendo este DVD Assistir O vídeo De uma palestra Sobre física quântica E espiritualidade Onde a gente vai discutir O modelo de Deus Através da física quântica Como a gente chega a esta Questão A essa unidade Ok? Então, muito bem Eu quero Vamos acompanhar comigo então Uma visão Né? Sobre a dimensão do Universo Eu acho extremamente importante Que nós tenhamos essa noção Da grandeza do Universo Para que a gente possa então Pensar a Deus de uma forma diferente Tá? Muito bem Então vamos imaginar Que aqui esteja O planeta Terra Nosso mundo Nossa casa No Universo Tudo que vocês Fazem Pensam Aprenderam A nossa história toda Está contida Nesta pequena bola azul Quando os astronautas Pela primeira vez Saíram no foguete E começaram a olhar A Terra distante E pior foram os astronautas Que foram em missões Para a Lua Porque foram os únicos Astronautas Que tiveram a experiência De se afastar da Terra E ver a Terra Realmente ficar pequenininha E atrás Aquele céu Empilhado De estrelas E eles iam embora E aquela bola Frágil lá atrás Existe uma cena Muito bonita O astronauta Está na Lua Pousado na Lua Ele tira uma foto Da Terra subindo No horizonte Da Lua Pela primeira vez A Terra sendo vista De outro mundo Lá fora Né Só que a Lua Ela está apenas A 400 mil quilômetros De distância da Terra Muito perto Hoje nós descobrimos Que a coisa funciona Mais ou menos assim Existe o Sol Que é uma estrela Muito grandiosa E ao redor do Sol Giram Esses nove Planetas Conhecidos Né O último planeta Até então Nos catálogos Era Plutão Né Agora se descobre Outros corpos celestes Mais distantes Né E assim por diante Plutão Estão querendo Rebaixar Plutão Né A planetóide Não estão querendo Deixar ele mais ser planeta Porque é interessante Porque você sabe que o planeta Plutão Ele é menor que a nossa Lua A nossa Lua É maior que Plutão Então em termos de grandeza Né O que que é um planeta Você pode chamar de um planeta Mas só pra vocês terem uma ideia A distância Entre o Sol E Plutão É da ordem de seis bilhões De quilômetros Seis bilhões de quilômetros Tá Vocês calculem que uma viagem Até Plutão Das sondas espaciais Uma sonda que possa fazer Uma viagem aí De sessenta mil quilômetros Por hora Quanto tempo demoraria Para percorrer essa distância Né E a Terra E a Terra sendo o terceiro planeta Mais ou menos 150 milhões de quilômetros Do Sol A Terra Vamos imaginar que a Terra Seja isso aqui Girando aqui Então a Terra está A uma distância De 150 milhões de quilômetros Muito bem Eu estou fazendo minha viagem Agora eu vou sair Se eu saio Eu vou ter aquele céu Todo apinhado De estrelas lá na minha frente Quando eu olhar pra trás Olha Só pra vocês terem uma ideia Se você sair agora À noite aqui À noite Você vê a estrela Sirius Brilhando no céu Tá É uma estrela bem brilhante É a segunda É a segunda É a primeira estrela Mais brilhante no céu Não vamos falar com o planeta Porque você tem Júpiter Você tem Vênus É o astro mais brilhante Depois da Lua É Vênus Depois nós temos Júpiter Né E depois a gente vai ter A estrela Sirius Que é uma estrela Tem Marte Que é bastante brilhante também E a estrela Sirius Em termos de estrelas Que está muito distante da Terra Sirius é a mais brilhante no céu Se você ficar na superfície De Plutão aqui Ao meio dia De Plutão E olhar pro Sol O céu vai ser totalmente escuro E apinhado de estrelas E o nosso Sol Vai brilhar Com a mesma característica Da estrela Sirius Se você não for um bom astrônomo Jamais você vai saber Que aquela estrela brilhando lá no céu É o nosso Sol Que a gente está girando em torno dela Ela já começa a se confundir Entendeu? Com as estrelas do firmamento Imagine você se afastando então A Terra nem vai ser Vai ser Ela pode ser visível de Plutão Em algumas condições do ano Tá? Se você tem que ser um bom astrônomo Para você saber qual que é a Terra do céu E aí você vai embora Nessa viagem Ok? Quanto eu tenho que andar Para encontrar O Sol vizinho Da Terra? O Sol vizinho Da Terra Vai ser encontrado A uma distância muito grande Gente Pra vocês terem uma ideia Não dá pra gente Medir em quilômetros A distância é tão grande Que é a mesma coisa Que você tem que tentar Medir a distância Rio São Paulo Em milímetros Não vai dar certo Você tem que arrumar Uma unidade maior Para fazer essas medidas Então os cientistas Inventaram uma unidade De medida De distância Chamada Anos-luz Ou ano-luz Um ano-luz É a distância Que a luz percorre Durante um ano Sendo que A luz Percorre Em um único segundo Trezentos mil quilômetros Ou seja Até a velocidade Da luz Você consegue Dar sete voltas E meia Em torno da Terra Em um segundo É a mesma coisa Claro que a luz Não faz essa curva Mas se você ligasse Um farol aqui Medite um segundo Depois A luz Daria sete voltas Em torno da Terra E voltaria A bater na sua costa De tão veloz que é Aí você pode fazer a conta Se você acende um farol Aqui na Terra Aponta Aponta Para Plutão Quanto tempo demoraria Essa luz Para chegar até Plutão É coisa de minutos Viu Para a luz Chegar até Plutão No entanto Para a luz Sair e chegar Na estrela No sol Vizinho Ao nosso sol Vai demorar Quarto anos e meio Quarto anos e meio A velocidade da luz Você imagina a velocidade muito mais baixa Essas sondas que nós mandamos A Voyager, essas sondas que os americanos mandam para o espaço Ela demoraria para chegar Até Alfa do Centauro Que é a nossa estrela vizinha Ela é visível no núcleo Inclusive agora, nessa época do ano 8 mil anos aproximadamente 8 mil anos essa sonda Então é bem provável Eu sempre falo, é bem provável Que essas sondas que foram para o espaço Que botaram os sons, o disco Imagens da Terra Música, todo tipo de música da Terra Está lá naquele disco gravado Que é para as civilizações extraterrestres É bem provável que daqui Prestem atenção, 500 anos Mil anos no futuro Essa sonda, onde ela vai estar? Na metade do caminho De qualquer coisa, né? Nós vamos ter desenvolvido uma grande tecnologia Na Terra Nós vamos sair com nave sofisticada Pegar ela no espaço E trazer para os nossos museus Sem ela ter chegado em lugar nenhum Não é interessante isso? Hã? Eu lancei uma sonda para chegar em Para ir andar para o espaço Mensagem para a extraterrestre Só que vai demorar 8 mil anos Para ela chegar em algo Um sistema solar Vizinho Então é bem provável Que daqui a mil anos no futuro Nossa tecnologia avançou tanto Que nós desenvolvemos alta tecnologia Em viagens espaciais Podemos até Já interagir com civilizações extraterrestres Transferir essa tecnologia para nós E nós vamos Fazer uma viagem E pegar essa sonda No meio do espaço Vazgando lá Perdida E nós vamos trazer para os museus da Terra E ela não chegou em lugar nenhum Vamos mudar a ordem de grandeza agora A ordem de grandeza Vocês viram como as distâncias São gigantescas no espaço Como tudo é muito grande E como Deus tinha Se você acreditar num Deus Criador do universo Deus tinha mania de grandeza Né? A gente vai tirar Nós vamos descentralizar o Deus da Terra Isso é uma coisa que a gente já vai fazer É uma coisa meio interessante isso Então vamos reduzir Ó Gente Os cientistas descobriram Que as estrelas Todas as estrelas que você vê no céu É apenas Mais ou apenas Uma ínfima parte Do que realmente tem aí em cima Tá? Nossos olhos não conseguem Olho nu Verificar A gente consegue ver Umas três a quatro mil estrelas só Mas os nossos olhos não veem Os cientistas descobriram Que as estrelas se aglomeram Em sistemas Em sistemas gigantescos Chamados galáxias Galáxias Tá? Estruturas Parecendo de grandes ilhas Que ficam vagando Pelo universo Né? As galáxias Elas tem as mais diversas formas Mas as mais comuns 80% das galáxias Visíveis e fotografadas Pelos cientistas Elas tem uma forma Da seguinte maneira Elas tem um núcleo E os braços Espiralados Vistas de cima Elas tem uma espiral Vistas de perfil Elas são estreitas Os braços são assim Elas parecem Não chamam a longa Parece um disco voador Até, né? Isso é a parte nuclear E os braços espiralados Tem aquelas fotos Famosas de galáxias Esformadas de espirais Que você vê Então o núcleo Geralmente concentra A maior população estelar Geralmente 90 a 98% Das estrelas Se aglutinam Numa região Chamada núcleo E os braços espirais São a região Onde as estrelas Estão mais dispersas Em menor quantidade A nossa galáxia Tem essa característica Nós moramos Num aglomerado Gigantesco De estrelas Que foi batizado Com o nome de Via Láctea Tá? O nosso Sol Localiza-se Bem distante Do núcleo De nossa galáxia Num ponto Dos braços espirais Há 30 mil anos Luz Dos braços espirais A nossa galáxia Tem um diâmetro De 100 mil anos Luz Ou seja A luz Demora 100 mil anos Para atravessar De um lado Ao outro Da galáxia Então se você tem Uma civilização Extraterrestre Que mora Numa estrela Orbitando Nesta ponta Aqui Certo? E quer interagir Com alguém Que está Do outro lado Da galáxia Essa nossa galáxia Ela tem Uma população Estelar Conhecida De aproximadamente Olha Um número De estrelas Aproximadamente De 200 Bilhões De estrelas Prestem atenção São 200 Bilhões De estrelas O que significa Um número Dessa ordem De grandeza Agora vocês vão entender O que é conhecer O universo Com a nossa Capacidade humana De viver 100 anos Na terra 70 anos Uma vida média Humana Se você não acreditar Em vida após a morte É uma extensão Da vida Fora da matéria Você vai ver Como é ridículo Conhecer o universo Como Que nós Estamos presos A esse mundo E o nosso Livro-arbítrio É tão pequeno Quando a gente Pensa nessas condições Eu fiz um cálculo Que eu criei Uma máquina Olha Para você ter Vocês já perceberam Que viajar Entre estrelas Já era difícil Por causa das distâncias Eu construí uma máquina Que é tipo aquele portal Estelar O Stargate Você não gasta Nem um segundo Na viagem Interestelar Você abre o portal Você atravessa Já chega Aonde você quer Tá Eu posso programar O meu portal Eu quero descer Em Júpiter agora Eu entro Aqui já sai em Júpiter Ah eu quero programar O meu portal Para o outro lado Da galáxia Já entro Já saio Do outro lado Da galáxia Não tem viagem Não tem descovador Não tem deslocamento Bom E eu vou fazer A seguinte coisa Eu vou fazer Com que você fique Em cada sistema Em cada sistema solar Em cada sol Porque são 200 bilhões De sóis Em cada sol Você vai ficar Um dia terrestre Ou seja 24 horas terrestres E nessas 24 horas Você vai ter que fazer Toda a pesquisa Levantar todos os dados Desse sistema solar Que pode ter 10 planetas 20 planetas orbitando Quanto planetas Pode ter civilizações Mil ali Acabado Essas 24 horas Você volta na máquina De novo E vai para outra estrela E assim Pulando De estrela em estrela Para conhecer Todas as estrelas Da nossa galáxia Bom Muito simples Quantas estrelas tem? 200 bilhões Quantos dias terrestres Você vai demorar Para fazer essa brincadeira? 200 bilhões de dias Simples Dividindo isso Por 365 dias Que é um ano Vai dar A baratela De uns 650 milhões De anos Para fazer essa brincadeira Para você querer Imaginar Conhecer o universo E olha Ficar um dia Em cada sistema solar Quanto tempo Nós estamos aqui na terra Só no planetinha terra A gente não consegue entender Tudo que tem aqui Aí vocês vão começar A raciocinar E hoje Como eu disse para vocês Nós já estamos descobrindo Mais de 100 planetas Orbitando outras estrelas Mostrando que planetas É uma coisa muito comum Ao redor de estrelas E que a probabilidade De você ter Civilizações Vida Forma de vida Até civilizações inteligentes Habitando outros mundos É uma coisa gigantesca Mente grande As probabilidades Isso só fazendo análise Da nossa galáxia 200 bilhões de estrelas Agora vamos mais longe Eu vou pegar Essa nossa galáxia E reduzir ela É como se nós estivéssemos Fazendo uma viagem E ir se afastando Ela vai ficando reduzindo Ela vai ficando pequenininha Tá Então a nossa galáxia Agora Ela vai ser representada Por esse desenhinho aqui Olha Os 200 bilhões de estrelas Está aí Então se um ET Algum ser Que estiver fora da nossa galáxia Chegando na nossa galáxia Vai olhar Vai ver aquela merdinha ali Aquele treco ali Certo Com 200 bilhões de sóis ali Ele vai começar A querer entrar Assim Tá Os cientistas Começaram a observar E a fotografar objetos Que são chamados Outras galáxias Começaram a descobrir Outras galáxias Ao redor da nossa E cada vez Que eu tentasse olhar Com os meus telescópios Mais distante E eu ia encontrando Mais e mais Você sabe quantas galáxias Já estão catalogadas Observadas Pelos astrônomos Fotografadas É uma coisa que Teórica não Fotografada Cerca De 100 Milhões De galáxias Então eu quero que vocês Entendam o seguinte 100 milhões Desses conjuntos Parecidos conosco Já foram detectados E as galáxias Elas tem características Muito diferentes As populações estelares Variam Tem galáxias Chamadas galáxias Pequenas Médias E tem Super galáxias Chamadas galáxias Gigantes Uma galáxia gigante Que a gente Conhece aí Ela chega a ter 3 trilhões De estrelas 3 trilhões De estrelas Isso Distribuindo É As distâncias Intergaláxias Entre uma galáxia E outra Começa a crescer A nossa galáxia Vizinha Nós temos galáxias Vizinhas Que é da Andrômeda As nuvens De Magalhães São Que dá pra ver Até o Oriudu Elas estão São galáxias Satélites Da nossa galáxia Giram ao redor Da nossa galáxia Tá A galáxia de Andrômeda É uma galáxia Chamada gêmea Da nossa A nossa é muito parecida Com a Andrômeda Em termos de formato A galáxia de Andrômeda Tem 200 e tantos Bilhões de estrelas Está aí Pertinho Está aí As distâncias Intergaláxias Sobe Sobe A milhões De anos-luz Andrômeda Está a 5 milhões De anos-luz Aí a coisa vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Uma vez o cientista Tirou uma foto Numa única foto O computador contou 60 mil galáxias As coisas começavam A ficar absurdas Assim na cara Dos cientistas A coisa era tão grande Tão grande O universo era tão populoso Mas tão populoso Agora eu quero que vocês pensem Num Deus Coordenando 100 milhões de galáxias Só que 100 milhões de galáxias É o que nós fotografamos Com a nossa humilde tecnologia De alguém que nem saiu da Terra ainda Para ver lá fora Imagine Os cientistas calculam Que nós não mapeamos Nem um milésimo Do que tem lá fora E cada vez Que os cientistas Fazem correções Das medidas A coisa Cresce A população Da nossa própria galáxia Cresce Tudo começa a crescer É uma coisa Extremamente Absurda Então Eu quero que vocês Imaginem o seguinte A tecnologia atual Nossa Conseguiu detectar E medir Objetos A 13 E até A 15 Bilhões De anos-luz De distância Da Terra Mas nunca se esqueçam Que quando eu começo A olhar Coisas tão longe Eu estou olhando Para o passado Para o passado Porque a luz Que está chegando Até aqui Ela foi emitida Há 15 Bilhões De anos atrás Só agora A luz está chegando Aqui Esses objetos Que eu estou enxergando Hoje Eles não são O que eu estou vendo Eles passaram Um processo De evolução De 15 bilhões De anos Entendeu? Mas só Para que vocês Possam ter Essa noção Agora vocês vão imaginar Na cabeça de vocês Um Deus Porque é muito comum Certas religiões Falar Porque vai lá na igreja Vamos rezar Que Jesus É o Senhor Deus do universo Porque o Jesus É que cuida Do universo inteiro Mas esse cara Não tem noção De onde ele está Botando a mão Né? Você Passar a bola Para um ser Para um homem Para um ser Mesmo que tenha Uma grande Ele vai cuidar De tantas Cuidar da Terra Já é um pepino Desgraçado Só dessa civilização Aqui já é um problema Complicadíssimo Você coordenar O projeto Terra A experiência Terra Tudo o que está acontecendo Na superfície do mundo Você imagina Você tentar entender O universo inteiro Tomar conta E coordenar isso É óbvio Que não é tão simplista Assim essa visão Essa visão Né? Tem que ser Alterada Esse modelo Que nós temos de Deus Na cabeça E que foi nos ensinado É uma coisa muito primitiva Né? Uma coisa muito primitiva Foi feito por homens Que na época do passado Criaram esses modelos Do divino Né? Mas aquele homem Que não tinha nem noção Que a Terra era redonda Entendeu? Povos e culturas Muito primitivas Né? Que não tinham noção Do que era O universo O cosmos Essa ordem de grandeza Agora imagine Eu quero que vocês Imaginem o seguinte Imagine um ser Ou uma inteligência Que você possa Chamar de Deus Vamos lá Só que esse Deus Esse ser Vamos imaginar assim Ele tem que coordenar A experiência E a vida Em Muito mais do que 100 milhões De galáxias Olha 100 milhões de galáxias Essa ordem de grandeza É um negócio Não dá pra raciocinar E Não se esqueça Que a nossa galáxia É uma no meio Dessas 100 mil Bilhões E Que o nosso Planeta Terra Faz parte De um sistema solar No meio Da galáxia De bilhões Bilhões De ouro sóis Eu pergunto Qual é o privilégio Nosso Em relação a tudo isso Agora vamos rezar Para Deus Primeiro Você tem que conceitar O que é Esse Deus Que você está rezando Você se lembra Da palestra Anterior Que eu falei Para vocês Sobre os nossos Mentores espirituais É muito mais fácil Você rezar Para o teu avô Que morreu Para o seu tio Que morreu Para os espíritos Que estão muito mais próximos Da tua experiência de vida Que vai te auxiliar Que vai viver Né Do que você Querer imaginar Achar Né Criar na sua cabeça Um modelo De vida O modelo de Deus E que seja aceitável Então Eu acho que Deus É uma coisa Muito mais grandiosa Do que a nossa consciência Pode sequer Se quer Imaginar O pior De tudo É que certas Religiões antigas Existem indivíduos Que as criaram As formularam Criaram todas as regras As leis E chega ao cuno E dizem Não Eu falei Com Deus E Deus Me disse Deus deu Deu mandamento Deu Sabe O cara falou Ele virou Porta voz De Deus Na terra É um negócio Muito simplista Demais Ou seja Esse Deus O cara se tornou Um Deus muito humano Um homem Barbudo Eles pensam Que esse cara É um homem barbudo Que está dirigindo Tudo isso aí Dando regras E leis É bem Você vê As pessoas pensam Muito Num diagrama imperial Os povos antigos Os povos antigos Eles Nem sabiam Que a terra era Nossa Pega as terras Bem primitivas Pega Seis mil anos Antes de Cristo Cara Pega Três mil anos Antes de Cristo Quatro mil anos Antes de Cristo Brigando entre si As doze tribos De Israel Certo Aquela coisa Bem nômade Qual a noção De astronomia Que esse povo tinha De cultura De literatura De escrita Certo É óbvio Que quando um sacerdote Ou paranormal Daquela época Um clarividente Entrava em contato Com algum ser Né Belo Bonito O plano espiritual Da terra Qual a consciência Desse indivíduo Quem que é esse ser Falava Sou um anjo Pode ser um anjo Mas anjo Sou um anjo Enviado por Deus O que é Deus Agora vou te explicar Para você o que é Deus Sabe Como é que você vai pegar Um cara de três Quatro mil anos atrás E vai sentar E explicar astronomia Para ele Uma coisa Que vai demorar Milhares de anos Para tomar uma consciência Então é óbvio Que a interpretação Que esses homens Que tinham esses contatos Tinham Das suas próprias visões Os próprios contatos Era uma coisa Muito distorcida E quando isso Era transmitido Então Para sua tribo Que não tinha nem escrita Para escrever a história Era contada de boca em boca Você imagine 500 anos depois Como é que a história Estava distorcida Como é que ele tinha inventado O diabo Porque Aquela questão De dominação Você vê Ditar regras e leis Porque o homem Da antiguidade Sempre viveu Com um modelo De organização social O modelo Da organização social Era o modelo Do mais forte O mais forte O mais poderoso Dominava e governava E imperava Com força e poder Então o sistema Sempre foi assim Você tem o rei Esse rei Tinha a seu serviço Um exército E aqui embaixo Você tinha a plebe Né? E esse rei Ele ditava As regras e as leis Do seu reino E obrigava a plebe A seguir as regras E as leis Através da força Do exército E esse Era uma organização social Agora você tem que entender Que esse era um feudo E ao lado dele Tinha um outro feudo Igualzinho Aí as guerras Se davam Entre os interesses De poder Certo? Aí você vai entender Por que sempre teve guerra Na história da humanidade Tá? Porque você tem Um conjunto Cultural De regras e leis E ela vai contrastar Porque o poder Vai querer território Vai querer escravizar pessoas E se outro rei Vai querer escravizar Mesmo a plebe Já vai dar conflito De interesses Que a gente O de mercado Hoje em dia Tá? Então A única forma De organização social Que passava na cabeça Era assim Agora imagine Um indivíduo Aqui Vivendo aqui Como que ele iria Pensar Deus Como ele iria explicar Quem criou Tudo isso daí De onde nós viemos Quem criou As estrelas O céu A terra Essa pergunta Sempre existiu Desde a antiguidade E é óbvio É óbvio Que nenhum homem Daquela época Tinha a capacidade Intelectual Mental Observacional Para ter essa resposta Quem criou Como criou De que forma criou Como todo o universo Está organizado Então uma desculpa Muito simples Para você Conduzir a sua ignorância Você inventa uma palavra E chama Deus Que na verdade Quando você diz Que Deus criou o universo Não explica absolutamente nada Você continua Você continua na mesma ignorância Você só inventou uma palavra Ou um sujeito Abstrato Para explicar Aquilo que você nunca Teve resposta Ele fica lá incógnito ainda As religiões Nunca explicaram Deus Agora O catolicismo Ou o cristianismo Ou as religiões judaico-cristãs Elas criaram o que? Elas criaram um modelo Extremamente imperialista De Deus Então elas começaram A ver Que Deus Construiu um modelo Extremamente imperial Então Deus Para eles Era um ser Aparentemente Até um homem Um rei E se você pega As escrituras De Jesus Ele faz muitas As comparações Com o reino Do pessoal Ele fala Meu reino Não é desse mundo A própria linguagem Dele Então Você quando vai interpretar A bíblia Você fala Pô Então o reino dele É dos céus Então Deus É um rei Ele pertence A um reino E até A velha história Jesus é o filho De Deus Enviado Para a terra Então ele é o príncipe Da história Então o rei Está lá Olha esse tema Quem que são Qual que é o exército De Deus Aqui agora Para manter o negócio Funcionando Na tradução É os anjos Os anjos Tem até o famoso O arcanjo Miguel Que vem com a espada É um guerreiro O arcanjo Miguel Botando a lei E a ordem No céu E na terra E Óbvio Você tem aqui embaixo O mundo A terra A plebe aqui embaixo Sendo sempre considerada Pecadores Ou seja Uma condição Extremamente inferior O indivíduo Que pensa Esse modelo de Deus Ele já Se inicia Inferiorizado Ele já Começa Se ajoelhando Ele já Começa Se separando Do divino Se considerando Mesmo um pecador Mas só que Esse rei Ele vai editar Regras e leis Ele vai editar Regras e leis O judaí tem Dez mandamentos Deus foi lá Deu dez mandamentos Se você não seguir Se você não seguir Essas regras Essas leis E se comportar Exatamente Como Deus quer O que que acontece Com você? Você Vai para o Inferno Então se cria O que? No Imperador comum O que que acontece Num reino Na antiguidade Quando você desafiava Herodes Desafiava as leis De Herodes As leis de Roma O que que ele fazia Com você? Tacava você No calabouço Te torturava Até a Morte Mas ele só podia Te torturar Até a Morte Depois ele não tinha mais poder Sobre você Tinha? Já era pelo menos O consolo Mas esse modelo do divino Ele é tão cruel Que A morte jamais Vai te libertar Dessa situação Muito pelo contrário Você vai para o inferno Eternamente Você não tem Segunda chance Então você imagina Que modelo de Deus Os caras criaram Um Deus altamente Vingativo Um Deus Um Deus Que tem prazer Em ver Em ver a sua tortura Eterna Você não acha Muito interessante Isso? Que Deus De amor É esse? O Deus De amor É só no papel É só para aqueles Que seguem As reis O Deus De amor Dessas culturas Não tem segunda chance Que raio de Deus é esse? Então Nós estamos começando A observar Um Deus estranho Criado por quem? Quem criou Esse modelo E fez com que Todas as culturas Começassem a seguir Esse modelo Da cabeça De quem ele tirou? Será que esse cara Que estava pensando Esse Deus Ele Tinha essa consciência Aqui? Do universo? A maioria dos povos Antigos Eram tão primitivos Na sua concepção De mundo Que os Deuses Dele era Era a Lua Era um Deus O Sol Era outro Deus Tudo era Deus Tudo que ele não conseguia explicar Estava além de suas percepções Era uma coisa De Deus Os Maias Não criaram toda a concepção Do Deus Sol Você vê Os Egípcios Tinha o Ra Tinha Os seus Deuses Eram os elementos Vivos da natureza Aí É óbvio Que quando veio O monoteísmo O judaico-cristão Que é um monoteísta Falaram Não O nosso Deus É o único verdadeiro Né Porque o seu Deus Não é Você está Amando o Sol Estátua Rá Não sei quem Então começou A ter um conflito De Deuses Era muito engraçado Era muito engraçado Esse conflito De Deuses Porque claro Que toda cultura E toda religião Puxava a sardinha Para o lado dele Né Não O meu Deus É o melhor O seu não E patatê patatá E patatê patatá É muito engraçado Né Então Uma vez Foi um sacerdote cristão Né Ele foi Para o Oriente Né Conversar com o mestre Zen E a primeira coisa Que ele começou A dar o discurso Nesse diálogo Sentado os dois O sacerdote cristão Começou a vomitar Ele já começou A vomitar assim Primeira coisa Porque Deus É o Todo Poderoso Porque Deus É o Criador De todas as coisas Criou o céu A terra O universo Ele estava vomitando A cartilha dele Né Certo Ele Tem a certeza De que Deus É desse jeito E só Deus Tem o poder Da criação Só Deus Tem o poder De criar Todas essas coisas E perguntou Para o sacerdote Se ele concordava Com o Oriente Ele falou Pois é Eu concordo Tudo bem Tudo bem Agora o mestre Oriental Vai fazer a pergunta Para o sacerdote Cristão Quem Criou O pecado Olha a pergunta Que ele fez Quem Criou O pecado Não se esqueça Que o primeiro discurso Do sacerdote Era que Deus é O Criador Então só Deus Tem o poder De a criação Mas óbvio Que Deus não poderia Ter criado o pecado Então ele tem que inventar Algo Dual Algo oposto Então ele inventa Uma criatura Chamada Demônio Satanás Como vocês gostam De chamar O dito cujo Aí ele fala Óbvio Que é o demônio Que criou o pecado É o demônio Que incita o homem Ao pecado Incita a humanidade Ao mal Incita Ele não vai jogar Isso nas costas De Deus Jamais Como ele não fez Nesse diálogo Então ele falou Beleza Segunda pergunta Do sacerdote Oriental Quem criou O demônio Primeiro discurso dele Era só Deus Ter o poder De a reação Então ele vai chegar A conclusão Bom, é óbvio Que quem criou o demônio Só pode ter sido Deus Então ele completa Com a pergunta Então me diga Quem é mais pecador Né O demônio Que criou o pecado Para o homem Viver em pecado Ou o Deus Que criou o demônio Para criar o pecado É óbvio Se Deus não gostou Da sua criação Ele é todo poderoso O negócio está enchendo o saco Descria Não gostou Do demônio Já tira fora Não vai ter Mais problema De pecado no universo Nem na terra Então O que seja O raciocínio dual Dual O bem ou mal Vai criar Essas distorções Que não tem lógica Quando você começa A raciocinar Não há lógica Então Tudo isso Que nós estamos vendo São criações Do próprio homem O homem cria Os modelos De como ele Pensa Deus E é óbvio Que ele vai Construir o modelo Errado de Deus E completamente Primitivo De Deus E vai sofrer E vai sofrer Muito Por causa disso Eu vou contar Uma história Para vocês De um filme Tão fantástico Tem um escritor Americano De ficção científica Isaac Asimov Vocês já ouviram falar dele? Isaac Asimov É um dos grandes Escritores de ficção científica Esse filme Feito agora Por Chamado Eu Robô Vocês conhecem esse filme Eu Robô Do Will Smith Isaac Asimov É um grande escritor De ficção científica Americana Ele escreveu um livro Uma vez A história era assim Eles pegavam um mundo Distante da Terra Completamente distante Do planeta Terra Uma civilização primitiva Na idade média Morando nesse planeta Sem tecnologia Sem nada Mas coisas muito de Tá, tá E só que esse planeta Era o seguinte Prestem atenção Esse planeta Era um sistema Trinário de sóis Esse planeta Vivia Ao redor De um sistema De três sóis E por causa disso Não existia noite Neste planeta Ok Não existia noite Tá Porque sempre Quando um sol Se põe no horizonte O outro estava subindo E o sistema De acordo com o sistema Orbital lá Sempre era Dia Aquele povo Não sabia o que era noite Só Que eles tinham Umas escrituras Antigas Esses povos De quatro Cinco mil anos Lá atrás Dos povos antigos Do seu próprio planeta Que Depois de um tempo As profecias Do seu próprio mundo Diz que as trevas Cairiam Viriam a cair Totalmente Sobre o planeta Sobre o mundo E o mundo Ia acabar Era um negócio De apocalipse planetário De fim de mundo E Essa data Que estava nos textos Proféticos Analisado pelos profetas Estava chegando Faltava a questão De um ano Dois anos Porque eles não tinham Essa medida de ano Certo? Então tinha um cientista Que era um astorno Lá Que ele ficava com uns cristais Tava tentando medir A posição dos astros Tal E tinha seitas Religiosas Porque as trevas Os sacerdotes Estavam se aproximando Ao fim De um mundo De uma prova Vocês tem que se arrepender Voltar-se para Deus É tomei o discurso Que a gente faz No nosso apocalipse Daqui Certo? Só Que eles tinham As profecias Tinham uma certa razão Porque Numa época Muito específica Ocorria um alinhamento Dos sóis E os três sóis Se abaixavam Além do horizonte E aí Vinha noite Escurecia o planeta Mas isso acontecia A cada sete Oito mil anos Era uma conjunção Probabilística Sim Certo? De acontecer De tantos e tantos anos E tinha acontecido Lá atrás Como se fosse um eclipse Escureceu tudo Mas depois de um tempo A luz volta Porque o sol Os levanta do Jesus Só que eles não sabiam Eles eram muito primitivos As seitas eram Tão fanáticas Tão fanáticas Os sacerdotes Eram tão fanáticos Sabe o que eles Começaram a fazer Com seus seguidores? A furar os olhos De todos os seus seguidores Porque se iria ver A treva total Para que servia os olhos? Então eles aí iam se treinando A não enxergar mais a luz A viver nas trevas E eles se enfiavam Nas cavernas Furavam os seus olhos E ficavam morando Nas cavernas Orando a Deus Penitência Porque era aquilo Que Deus queria deles Deus estava os castigando Levando o mundo Às trevas Devido ao seu comportamento Então veja bem O sofrimento Desses seguidores O martírio Desses seguidores Eram criados Pela sua primitiva concepção De Deus Agora vamos imaginar Uma situação Vamos pegar As nossas religiões atuais Que desde a ideia Mas atualmente Você pega por exemplo Uma freira enclausurada Que resolve largar o mundo Não vê mais o mundo Não vê mais o prazer Não fazer sexo Nega tudo Fica lá presa E só rezando Para Deus Acreditando Que é aquilo Que Deus quer dela Que aquela atitude Dela É que realmente Está agradando A Deus A minha pergunta E o meu questionamento Aqui É Será realmente Que o verdadeiro Deus Aquele Deus oculto Que nós não sabemos Quer realmente Este Esta penitência Este sofrimento Para depois Você entrar no reino dos céus Para depois Você viver em prazer No céu Porque o que Que todo mundo Acha que tem no céu Que todo mundo Faz uma penitência Um esforço desgraçado Para ir para o céu Porque se no céu Tiver sofrimento Angústia É deprê Então todo mundo Cria uma imagem De que ir para o céu É estar em prazer Felicidade Né Em êxtase Morando no paraíso Eternamente Sendo que Aqueles que negaram Deus e viveram Uma vida De pecado Vão eternamente Viver e sofrer Vento Fogo Quento Aquela coisa horrível Criando um modelo Esses dois Tanto o céu Quanto o inferno E tanto Deus Quanto o demônio Não se esqueça Que é apenas um modelo Delo Que foi criado Na antiguidade Para se pensar As questões Do divino A minha pergunta é Vocês tem certeza Que esse modelo É verdadeiro E real? Esse é um ponto Muito a se pensar Eu vou ler um texto Para vocês aqui De um filósofo chinês Do século VI Antes de Cristo Um dos grandes Mestres da filosofia Taoísta Chinesa Esse filósofo Que vai fundamentar A base da filosofia Chinesa Vocês vão ver Que a filosofia chinesa Ela não chega a ser Uma religião É claro que Com o tempo Se distorce tudo Tá? Hoje O taoísmo na China Também virou uma religião Tá? Mas Eu tive a felicidade De fazer a tradução Desses textos Antigos Num livro Chamado Tao Te Ching A tradução Desse livro Tao Te Ching Significa O livro Do caminho O livro Que mostra O caminho Esse livro Não fala De Deus O taoísmo Chinês Não fala De Deus E o budismo? Aécio E o budismo? O budismo Não fala Uma única Só palavra Sobre Deus Você pode estudar o budismo A vida de Buda Inteira Buda Não fala Uma só Palavra Sobre Deus Primeiro texto Ele vai abrir O livro Esse livro Tem 81 poemas 81 textos Versando Sobre A experiência Humana Na terra E o primeiro texto Ele vai falar Sobre Deus Mas o que Que ele vai Falar Sobre Deus Aí que vai mostrar A grande sabedoria Desse filósofo Tá? Ok? Muito bem Texto 1 A imagem A imagem Que você Possa Conceber Do Criador Não é A sua Verdadeira Realidade Qualquer Nome Ou forma Que você Lhe atribuir Certamente Não indicará Seu verdadeiro Nome Ou forma No imanifesto E no inominável Está a origem Do céu E da terra Todas as coisas Que podemos dar nomes Tem sua origem No imanifesto Somente através Através da nossa existência Poderemos contemplar O imanifesto Só compreenderemos A essência do Criador Quando nos tornarmos Um com ele Esse sem dúvida É o grande mistério Conhecê-lo realmente É o cerne Da sabedoria Suprema Explicando isso Esse Laudson Ele diz o seguinte Presta atenção Por isso que o taoísmo Não é uma filosofia Centrada em Deus Porque ele diz o seguinte Resumindo Olha Nós somos criaturas Tão ignorantes Tão nas trevas Numa situação Tão primitiva Na superfície Desse planeta Tá Que eu não sei Nem o que eu sou Não sei o que é o gato Não sei direito o que é o cachorro O que é a formiga O que essas coisas estão fazendo aqui Não sei das minhas emoções Não entendo nada Sobre mim E sobre as que está à minha volta Se eu sou assim Você imagine eu então Tentando Fazer uma imagem Ou criar um modelo De Deus Do Criador de todo esse universo Laudson fala Certamente Será uma burrice Fazer isso E certamente Vai estar errado Então a melhor coisa Que você tem que fazer É não criar Nenhuma Imagem Ou nenhum Modelo De Deus Melhor coisa Que você tem que fazer É deixar o seu curso Que é o caminho Você vai caminhando Pela vida Vai vivendo Que a vida vai te revelando Deus Essa é a história O taoísmo é caminhar É ir E como não há um modelo De Deus no taoísmo Não existe Nem no budismo O budismo não cria Um modelo de Deus É óbvio que também Não vai ter o que? Não tem o modelo De demônio Então no taoísmo No budismo Não existe o demônio Porque o demônio É uma invenção De quem? É uma invenção De quem inventou Deus Quem criou o modelo De Deus Cria o modelo Do oposto Da dualidade Né? Porque é óbvio Os antigos Criam o modelo de Deus Que Deus é amor Deus é do modelo Mas olha pro mundo Vê guerra Sofrimento Angústia Doença Conflito Quem é responsável Por isso? Aí não vai ter explicação Você tem que criar Dualidade Você vai pensar O dual Então veja só Que interessante O taoísmo O budismo Em algumas correntes orientais Como você não tem O modelo de Deus Você não tem O modelo de Deus Então você Não vai existir Ninguém Falando Com Deus Não tem nem um sacerdote Falando com Deus Porque é comum Você ir nas igrejas Aí Porque Deus disse Porque Deus falou Né? Estive hoje com Deus E Deus disse É o discurso Dos pastores É como se ele tivesse A procuração de Deus É como o Papa O Papa se julga o que? O único Procurador de Deus Na terra A única religião Perfeita Que pode fazer a ponta Entre Deus e o homem Na terra Ou que tem um porta-voz De Deus Os muçulmanos Chineses Muçulmanos Budistas Para ele Por que que? Né? O que que é a verdade? A minha verdade É a melhor que a sua Então olha que interessante Então no taoísmo E no budismo Vocês não vão ver Nenhum homem Falando com Deus E principalmente Tendo resposta de Deus Logo Não vai existir Nenhuma lei Divina Não vai existir Nenhum mandamento De Deus Para você seguir Não tem Tanto o budismo Quanto o taoísmo Faz o que? Volta-se para o homem O homem é o centro E não Deus é o centro Olha que louco Nessas vezes Tanto o budismo Quanto o taoísmo O homem É o centro O centro O centro da religião E não Deus Olha que interessante Se o homem é o centro E não mais Deus Se não existe nenhum Mandamento Quem é que vai dizer Para você O que é certo E o que é errado Quem é? Fala para mim Não tem mais um Deus Que vai ditar O certo e o errado Se o centro é você Não é o sacerdote Que é o centro Então toda Por isso que se desenvolveu Na China E na Índia No Tibete A meditação A meditação É a ferramenta De você voltar Para dentro Fazer um autoconhecimento Então Não existe Na filosofia chinesa Taoísta Budista O conceito De certo e errado O certo e errado É aquilo Que você decide No seu interior Você decide O que é certo E o que é errado A responsabilidade É toda sua Dos seus atos De suas ações Do mundo É óbvio Que neste ponto Não existe Nenhum modelo de céu Nem tão Houve um modelo De inferno Só existe uma coisa Muito clara O mestre Zen Foi perguntado Chegou o samurai Do imperador japonês Os samurais Eram soldados Treinados Desde a infância Para servir O imperador Era uma elite É uma guarda de elite Do imperador Certo Então esses soldados Eram treinados Desde a infância Numa doutrina E numa disciplina Tão ferrenha Militar Que o seu único Objetivo existencial Era servir Ao imperador Com honra Era isso Que eles eram Condicionados Perfeito Então esses Soldados Eles tinham Uma honra Mexia Quando ele matava As pessoas Eles tinham o direito De matar De desmatar Sem problema nenhum E matava Saindo com remorso Eles eram treinados Para isso Tá Como a guarda De elite Da SS Alemã Né Que era uma tropa De elite Do exército Alemão Que eram treinados Matavam Fuzilavam Não tinha essa Eram SS Que eram treinados Para exterminar Judeus Nas câmaras Sem nenhum Problema Eles eram treinados Obedecer a ordens Hoje vocês viram Agora mesmo em 94 Aqui Em Kosovo Generais lá Matando assim Milhares de pessoas Trancando todo mundo Num salão E metralhando Todo mundo Criança Mulher Velho Hoje Não é coisa De segunda guerra mundial Não Coisa do século XX Aqui no final Do milênio Né Então Esse Samurai Foi fazer a seguinte Pergunta Foi visitar O mestre Zen No mosteiro Entrando no mosteiro Ele se senta Na frente do mestre E faz a seguinte Pergunta E o mestre Tranquilo ali Né O samurai pergunta Mestre Existe essa coisa De céu E de inferno Ele queria saber Se existia um céu Lá em cima Né E o inferno Lá embaixo Após a morte Né Real Ele olha Para a cara Do samurai E fala a seguinte Que coisa Mas peraí Primeiro Eu quero saber Quem é você Para me fazer Essa pergunta Ele olha Senhor Eu sou o chefe Olha o chefe Dos samurais Do imperador Ele olhou Para o samurai E falou assim Você Chefe Dos samurais Do imperador Não Você mais parece Um mendigo Imagina você Fazer essa ofensa Para o primeiro Guarda Do samurais Por muito medo Ele já tinha matado Um mil Né Não deu outro Ele ficou Com a raiva Tremendo Ele se levantou Esbainhou a espada E meaçou Cortar a cabeça Do monge O monge Que tinha ali E aí o monge Fala Ele está prestes A cortar a cabeça Do monge O monge Fala assim Neste momento Se armem As portas Do inferno O samurai Coçou a cabeça Pensou Na situação Falou Pô Que interessante Embaiou a espada Joelhou na frente Do mestre Falou Muito obrigado Pela lição E o mestre Falou E agora Neste momento Se abrem As portas Dos céus Ou seja Céu e inferno São situações Que você mesmo Cria Quando o samurai Ficou com ódio Com raiva E meaçou Fazer uma guerra E destruir Ele criou O próprio Inferno Na terra O homem Cria as guerras As revoluções As torturas O caos Céu e inferno Adquirem Adquirem o conhecimento Sobre Deus E vocês vão dizer Se eu estou certo Se eu estou errado Um professor Vai Até a antiga União Soviética Antes da queda Do comunismo Mais ferrenho Procura uma escola De primeiro grau Com crianças Entre 10, 11, 12 anos de idade Numa escola Você que dá aula Para crianças Você sabe disso Como são crianças As crianças Simplesmente vomitam O que os professores ensinam Elas não tem De onde tirar o conhecimento Certo? Então Este professor Chega nessa classe E faz a seguinte pergunta Para aqueles alunos Da União Soviética Em pleno Marxismo Comunista Lenismo Aquela coisa toda Quem de vocês Aqui acredita em Deus? As crianças Assustadas Olham um Para a cara do outro E aí Levanta um molequinho Porta-voz da classe E fala Para o professor Mas meu senhor É óbvio Que aqui Ninguém acredita em Deus Essa história De Deus Essa história De religião E religião É o ópio Do povo É óbvio Que Deus Não existe Ou seja Essa criança Faz atenção Elas Acreditavam Que elas Sabiam E tinham certeza Que Deus Não existia Só que Essas crianças Estavam Simplesmente Vomitando A cartilha Marxista Mas elas Acreditavam Que elas Sabiam Que tinham certeza Que Deus Não existia Muito bem Perfeito Esse mesmo professor Sai da União Soviética Vai para a Itália Certo? O país mais católico Do mundo Vai na mesma escola Mesmo nível Primeiro grau Crianças E faz a mesma pergunta Quem de vocês Aqui acredita Em Deus? Porra A criançada toda Todo mundo Levanta a mão Os pés Os braços Que legal O que é Deus Para você? Porque Deus É amor Deus é o criador Do universo Deus mora no céu Porque Deus Ou seja Essas Daquele jeito Que vomitava A cartilha A cartilha cristã Cartilha católica Ou qualquer que seja Agora eu pergunto Para vocês Essas crianças Vão crescer Tanto na União Soviética Quanto na Europa Depois de 20, 30, 40 anos Elas vão estar Continuando Acreditando Nas mesmas Teses Que lhes foram Enfiadas em suas cabeças Quando criam Agora eu vou fazer A seguinte pergunta Para vocês Qual das duas crianças É a mais idiota? A russa Ou A ocidental? Qual realmente Tinha o verdadeiro Conhecimento Sobre Deus? As duas Certo? As duas eram idiotas Porque as duas Simplesmente estavam Vomitando algo Que foi enfiado Uma doutrina Uma doutrina marxista Outra uma doutrina católica Mas as duas São doutrinas A criança não tinha Nenhuma experiência de Deus Não tinha nenhum contato Não tinha nenhuma experiência Vivida Elas estavam Simplesmente Vomitando Um condicionamento Uma programação De andóide Elas estavam Vomitando A programação De andóide Por isso eu gostava De um filme Eu adorava um filme Antigo Antigo De ficção científica Bem infantilzinho Mesmo Chamava Perdido nos espaços Que tinha aquele robô Lembra que tinha aquele robô Que baixava o braço Assim? Aquele robô Era muito engraçado Porque ele era programado Certo? Então você programa O conhecimento do robô Certo? Você programa Todo o conhecimento do robô Uma enciclopédia no robô É isso que os computadores são Enciclopédias Mas só que Ele foi jogado para o espaço Ele foi em uma viagem Espacial para outros mundos Outros planetas Em contato com culturas E civilizações ali E Indígenas Então toda vez que esse robô Entrava em contato Com um treco Que ele não conhecia Ele fazia Ele ficava no maluco Ele estava em pânico Não tem registro Não tem registro Ou seja Bicho O que acontece com uma criança católica Com uma criança crente Com uma criança russa Quando ela vê o disco voador Que começa a chegar Entra em pânico A programação dela Porque ela não consegue explicar O que é isso E onde vem E quando ela vê o fenômeno paranormal Então Ou a presença de um espírito Ou alguma coisa Que sai fora De todos os padrões De sua programação Que no catecismo Ele ensinou Não tem registro Não tem registro Ela não sabe trabalhar Com aquele negócio Primeira coisa é Fugir o medo Primeira reação Então Isso é Deus No mundo de hoje Uma proclamação cultural Uma cultura tem um modelo Outra cultura não tem O muçulmano tem o seu programa de Deus O judeu tem O católico tem O crente tem Certo O marxista tem o seu Por isso Que deu o direito Por exemplo Dos chineses invadir Com uma filosofia marxista O Tibete E destruir Seis mil mosteiros Porque aquilo Religião Qualquer tipo de manifestação religiosa Era o óbvio do povo Era uma dominação Por um outro lado Então Chineses detonaram tudo Destruíram tudo Não permitindo Que a religião fosse Agora a sua cartilha é assim Deus não existe Você tem que viver assim É pro povo Pra sociedade Vão trabalhar Vão viver Esquece de Deus Então as duas formas São formas de dominação São formas de embutir Deus dentro de nós Diante deste fato Onde fica O verdadeiro Deus Se fosse lhe perguntado Ou se vocês perguntassem A mim Eu simplesmente daria Uma resposta Para vocês Que é a resposta Do mais famoso Do grande filósofo Lauts Eu a considero A mais sábia De todas Na face Desse planeta Se perguntassem Para mim Agora Aécio Como é Deus A minha resposta Pura e simples Seria Não sei Não existe resposta Mais inteligente Para definir Deus Não existe Qualquer outra resposta É fabricada Na cabeça De algum filósofo Do passado Que enfiou Essa modelo Na cabeça De todos Os seus seguidores E as pessoas Estão guerreando Se matando Como na cruzada Da idade média Como em todos os lugares Por um Deus Fabricado Completamente Irreal Sofrendo Pagando penitências Construindo Uma vida De tortura Acreditando Que está Agradando E servindo A Deus É por isso Que os grandes mestres O próprio Jesus O próprio Jesus Nunca Nunca Se você prestar atenção Nas palavras De Jesus Do Evangelho Nas palavras Do Buda Jesus e Buda São figuras Idênticas Em termos filosóficos Jesus Jesus Sempre dizia A pessoa perguntou Mestre Aonde devo procurar O reino de Deus Onde ele está Ele está nos campos Ele está nos oceanos Onde ele está E ele simplesmente dizia Ele está em todos os lugares E Você vai encontrar Deus Através do silêncio De suas orações Ou seja Procurar Procurar Dentro de você Daí vem Aquela história Que um judeu Chega para Jesus Dois gigantescos Templos Um em Jerusalém Outro em Samaria Templos fantásticos Construídos por Herodes Para a adoração De Deus E o judeu Pergunta Para um Jesus Totalmente revolucionário Com essa outra visão Não essa visão De Deus Deus que está lá O imperador No alto Dirigindo o mundo E dando regras e leis Que precisa de sacrifício Para ser agradado Sacrifício de cordeiro Sacrifícios humanos Quantas culturas Na história da nossa humanidade Não faziam sacrifícios humanos Para agradar Deus Que dava um terremoto Dava uma tempestade E Deus está zangado Vamos fazer um sacrifício Uma oferenda Para Deus Para ele ficar contente Com nós Ou seja Um comércio com Deus E o que é Que vocês acontecem Quando vocês fazem Promessa Para Deus Lá em Aparecida Do Norte De pé Promessa para Deus Vocês estão fazendo Uma oferenda Um sacrifício Tem um filme brasileiro Fantástico O cara Chamado O Pagador de Promessas Foi o único filme Que ganhou A Palma de Oro em Canes Até hoje no Brasil Foi o brasileiro Ganhou no exterior Preto e Branco Com a Glória Menezes Com a atriz O Pagador de Promessas É muito lindo Era no Nordeste Funcionou o seguinte O cara vem lá Do interior do Nordeste Com uma cruz Arrastando uma cruz Nas costas Tá Uma cruz Ele vem arrastando Puta sofrimento Para arrastar aquela cruz Só que A promessa que ele fez É levar a cruz Lá no altar De tal igreja Certo? De dentro da igreja De uma cidadezinha Que tem lá Ao final da promessa Ele colocar a cruz No altar Só que ele faz Essa puta Pereminação Com a cruz Nas costas Ele chega O padre Não deixa ele Entrar na igreja Com a cruz Então o dilema Todo do filme Ele parado Com a cruz Na porta da igreja Querendo entrar Para terminar a promessa Daí o padre Não deixa Onde você vê? Você vai entrar Vai sair lá dentro Não tem nada Véio E aquela puta encrenha Que é entre o pagador De promessa E o padre A história é muito legal Para você ver Como as religiões Como Deus É embutido Na cabeça das pessoas É como se Deus Ficasse feliz Com o sofrimento Das pessoas É como se Deus Quisesse o sofrimento De cada um de vocês De cada um de nós Né? Guerra santa Né? Agora Da onde Se tirou Esses modelos? Então Nós acabamos Chegando a conclusão Né? Existe um Existe um Mestre oriental Que fala assim Né? Para essa dimensão Existe uma frase Lá na Na Gênesis Da Bíblia Judaica Que está escrito assim Deus Criou o homem A sua imagem E semelhança Então veja bem Quando as pessoas Criam essa frase Elas acabam criando Eles acreditam Que o Deus É uma figura humana É um ser humano E que Deus A maior coisa da criação Somos nós Somos semelhantes a Deus Em forma Em imagem Em boca Em olho De tudo Tá? Então Esse mestre Não existe Maior mentira Do que essa Porque ele fala assim Se as vacas Pensassem Certamente Seus deuses Teriam chifre Isso quer ver Uma coisa Interessantíssima Que vocês vão Desculpe Existia um programa Na TV Record Existia um programa Na TV Record Há uns Muitos anos atrás Depois da meia noite Chamava 25ª hora Onde os pastores Da igreja universal Do reino de Deus Que faziam Esses programas De debate E esse programa Era assim Ele botava um sacerdote De cada religião Certo? Ele botava um católico Um crente Um presbiteriano Um Sabe? Um espírita E botava todo mundo ali Para debater os temas Que eles iam discutir ali Mas cara Quem comandava Era sempre Os padres da igreja universal Os sacerdotes da igreja universal Um dia Eles foram discutir Ufologia ET Disco voador E eles levaram Uns dois ufólogos Esses dois ufólogos Paulistas Eram amigos meus Então o que esses amigos meus apresentaram? Olha como as pessoas Pensam Deus Olha como a cabeça Do cara vai Fechar para o resto do universo Então esse meu amigo Falou assim Não, olha É o seguinte Nós temos provas Fotográficas Casos Estudados De que tem uma raça De seres Pequenininhos Assim Cabeçudo Zoião Desse tamanho Que vem com Fantásticas naves Sofisticadas E são seres Muito mais avançados Do que nós Aí deu um pane Na cabeça do sacerdote Aí ele arranca a bíblia E fala Não Isso aí É uma mentira Olha aqui na bíblia Deus criou o homem Imagem e semelhança De Deus Se Deus criou o homem Imagem e semelhança Como é que pode existir Se bicho fez Essa coisa horrível Mais superior do que nós Mais inteligente do que nós Não tem Nós somos a única coisa Mais superior do universo Esse era o princípio Do qual o reventou Para a discussão Cara Dá para discutir Com um cara desse Com esses parâmetros É óbvio Que um homem desse Não está Nem um pouco Preparado Para entender o universo Para entender galáxias Estrelas Esse Deus Que nós estamos discutindo Esse Deus Que está permeando O universo Que está Ou seja Temos que controlar Todas as ações Do universo inteiro Não apenas o ser humano Na superfície da terra Por isso Eu creio Que se nós não tivéssemos Nenhuma religião Sobre a terra Nenhum sacerdote Dizendo o que nós Deveríamos fazer Nenhum rei Dizendo o que nós Deveríamos fazer Nós poderíamos começar A fazer as coisas De dentro Para fora Ou seja Nós iríamos buscar As respostas Dentro de nós Nós não iríamos Seguir o que o outro Achou Ou construiu Lá no passado No distante É por isso Que as filosofias Budistas e taoístas Elas não partiam Desse princípio De Deus Elas falam assim E Jesus Sempre foi orando Em afirmar Olha Você só pode Encontrar Deus Em um único lugar Dentro de você Não adianta você Construir um templo Para Deus Que lá está Deus Deus está no templo É na igreja Que você encontra Deus Esse é o discurso Do sacerdote Venha para a nossa igreja Que aqui é a morada De Deus Quer dizer que Eu Quando eu sair da igreja Eu posso pintar E bordar E fazer o diabo Porque Deus só está lá dentro O sagrado É só ali dentro Agora e quando você Tem que carregar o sagrado Dentro de você Onde quer que você vá Em todos os lugares Que eu estou Aquilo para mim É um lugar sagrado Então essa é a visão Que eu acho assim Mais interessante Buscar Deus Constantemente Mas buscar Deus Aonde? Dentro de Nós Questionado Jesus Qual o melhor Dos dois templos Para se orar Para Deus Das Samarias Ou O templo De Jerusalém Jesus responde Para espanto Do judeu ortodoxo Da época E nenhum Dos dois templos É o melhor lugar Para se orar Para Deus O melhor Local Para se orar Para Deus É Dentro de você mesmo E óbvio Você pode estar Em qualquer lugar A qualquer hora Nunca se esqueça Disso E se Jesus Disse isso Os grandes mestres Disseram isso Buda disse isso Em muitos De seus discursos Por isso que Jesus Foi um grande Revolucionário Na cultura E mal Mal Entendido E interpretado Completamente Mal entendido E interpretado Pois ele sempre Ensinou A nós Buscarmos A nossa Própria Verdade Ao nosso Próprio Sentido Interior Ele nunca Julgou Nunca julgou Quando Na história Pediram para ele Julgar a prostituta Que estavam Apedrejando Ele falou Pó para não Se vocês No seu conceito Também não tem Nenhum pecado Tira a primeira perna Aí ninguém Quis saber O que ele fala Para a prostituta Se ninguém Te condena Nem tão pouco eu Quem sou eu Para te condenar Né Você está entendendo Então Jesus Se abstém De julgar Porque ele vive Um princípio De que Não existe Nenhuma força Externa Dizendo Qual é O certo Qual é O errado Porque isso varia Na sociedade Hoje aqui Uma pessoa Transar com o outro Trair o marido Cornear É tão normal Né Você vai lá No Oriente O negro Te mata Apedrejada Porque são conceitos Religiosos diferentes Culturais Mas essas culturas Não vem de Deus Essas culturas Vêm do próprio Homem Da própria Sociedade Que as cria Dentro de seus costumes Então nós temos que separar Muito bem O que é divino E o que é Coisa da própria mente Humana Da própria criação Humana Eu peço Eu peço a vocês Uma coisa Vivam felizes Na vida Não façam Nenhum sacrifício Para Deus Deus nunca pediu Nenhum sacrifício Do ser humano Se existe um único Mandamento Que Deus pode ter dado Ao ser humano Quando ele encarnou Ele na terra Torce ele para esse homem Deve ser um único Que eu tenho certeza Que deve ser esse Deus chegou assim Para a gente E falou assim Vá E seja feliz Só O resto É tudo invenção humana Por isso que Jesus Não deu nenhum mandamento Jesus falou assim Vocês querem que eu Dita regras e lhes Para vocês Pode parar Eu só vou dar um negócio Para vocês Aprenda a amar uns aos outros Só Se você quer um mandamento Eu vou pedir esse favor Para vocês Aprendam a amar Uns aos outros O resto Acontece Com a nossa própria elevação Com a nossa própria despertada A consciência superior A nossa elevação Nós vamos compreendendo O nosso verdadeiro papel Na terra No plano astral E depois Quem sabe Compreender o nosso papel Na galáxia No universo E na grandiosidade De todo o universo Talvez quando estivermos Nessa condição De ascensionado De seres elevados Nas dimensões superiores Nós possamos começar A querer Compreender A grandiosidade De Deus Aí é mais sensato Nós tentarmos Entender um pouco mais Sobre tudo Mas estando nas trevas Na superfície da terra Achando que sabemos Alguma coisa sobre Deus Certamente vai estar errado E vamos sofrer muito Por causa disso Como a humanidade Já sofreu muito Por causa disso Ok? Veja Que eu terminei Essa palestra E não dei a vocês Nenhum modelo De Deus Cada um cria O seu próprio Deus Dentro de si Dentro de sua alma Dentro do seu interior Ok? Namastê Muita paz E até um outro encontro Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz